Olá, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Francisco Ferreira e já há uma coisa de um ano que não fazia nenhum episódio. Isto porque na altura andava a fazer episódios que estavam a começar a ficar menos técnicos. Eu queria fazer episódios mais técnicos e apercebi-me que estava a ter dificuldade de escolher tópicos porque não posso militarmente falar sobre o meu trabalho, o meu trabalho que é ela, e o trabalho que é ela acaba por ser um bom sítio para tirar a inspiração. Assim sendo, eu, mais ou menos nessa altura, decidi começar um projeto pessoal com dois objetivos. Um, que me desse coisas técnicas para que pudesse começar a fazer mais episódios para eu pôr aqui no YouTube. Por outro, que me desse também para eu me divertir um bocado com coisas um bocadinho mais técnicas. Assim sendo, estes episódios vão ser sobre o making-of do Tempo Escondido e que vou explicar um bocado a arquitetura que está por trás, como é que as coisas foram feitas, o processo de decisão e, no fim, se calhar até faço open source disto, ainda não sei. Assim sendo, quando eu decidi começar a fazer este projeto, tinha três critérios que eu queria que cumprisse. Um é que fosse algo que pessoas usassem, que fosse para o público em geral. Tinha também que ser de graça. Depois disso tinha que me ser útil pessoalmente. Eu queria uma coisa que eu fosse usar diariamente. Também queria algo que incluísse as tecnologias que eu acho divertidas e queria estabilhar um bocadinho os detalhes da implementação. Assim sendo, queria desenjoar das tecnologias que eu uso para o meu trabalho no dia-a-dia, que é Elasticsearch, PySpark, Kotlin, um bocadinho de Java, ontologias e modelagem de dados, TypeScript, etc. Assim sendo, fui com o JavaScript Vanilla, com o Node.js, isto porque eu queria já usar Node para um projeto pessoal há bastante tempo. Já não tenho usado este Java na Ebay e queria também usar React para front-end. Decidi então fazer um agregador de notícias. Eu já há uns tempos queria fazer, experimentar-vos em um agregador de notícias, particularmente porque é-me difícil acompanhar o que é que se passa em Portugal. Eu vivo em Inglaterra, aqui só falam sobre o Brexit. Também queria ser um bocadinho das minhas boias de eco. Só vejo notícias que aparecem ou no Facebook, que amigos meus partilham, ou que a Google disponibiliza. Os algoritmos da Google são muito baseados em Machine Learning, que tentam adivinhar os interesses da pessoa e então ajustam-se a coisas que se pesquisa, ajustam às coisas em que uma pessoa clica e então acaba por, pouco a pouco, ficar mais e mais isolado no conjunto de notícias, exclusivamente que a pessoa costuma ver, o que faz muito boia também. Por exemplo, há um planeta que se chama Nibiru, que é o décimo planeta do Sistema Solar. Os governos não querem admitir que ela existe. Eu quis perceber um bocado a teoria da conspiração e então fui pesquisar. E o que aconteceu foi que a Google, durante duas semanas, passou a pôr na secção de Science notícias como estas. Tipo, isto não é notícias. E assim sendo, eu acabei por decidir meter mãos à obra e comecei a fazer um grudor de notícias. Há que terem em conta aqui que eu trabalho a full time. O que significa que tenho que ter cuidado com o meu investimento de tempo. Por isso, decidi à cabeça não fazer certas coisas que me iriam consumir tempo e tentar tomar alguns atalhos. Algumas destas coisas são, por exemplo, utilizar o React Startup Kick, que encontrei no GitHub. É apenas um template de projeto que já vem com uma data de coisas configuradas. Vem com builds e distributions já pré-configuradas, só otimizadas, JavaScript isomórfico, React Routing, Server Side Rendering, Webpack, Babel, Browser Sync, tudo já afinado. E então, até vem com pré-configuração feita para correr em Heroku, que foi o servidor que eu acabei por escolher. Assim sendo, em termos de servidor, fui com o Heroku, isto porque também não queria perder tempo com o DevOps e Heroku tem bastantes plugins que se eu precisasse expandir, podia sempre expandir. Fica um bocado caro, por isso uma pessoa tem que ter cuidado, mas o preço de entrada é relativamente barato e então decidi ir. Só quando estava em Portugal, discuti com amigos meus e disseram, epá, o Heroku é boda-fiz, vocês têm que experimentar o Heroku e comecei a ver pessoas de ascendências confortáveis na mesa ao lado, é que eu acabei por ter um bocado mais de cuidado de falar disto em Portugal, porque não tinha percebido a pronunciação. Assim sendo, a primeira versão foi tudo feita num só dyno, o Heroku mete as coisas em containers, eu meti tudo num só dyno para tentar poupar dinheiro, queria manter tudo em memória, isto porque não queria pagar base de dados e o Heroku usou-me um nome chamado Hidden Temple e então eu acabei por registrar o domínio hiddentemple.pt, porque estava disponível e até fiquei engraçado com o nome, e assim em frente. Assim sendo, a primeira arquitetura do agradador de notícias, é uma coisa que tem este aspecto, comecei por escrever tudo, comecei num RSS Reader, isto particularmente porque eu não queria estar a fazer crawling no site dos notícias em si, um porque consome recursos deles, é difícil de fazer, porque é difícil de fazer parse, e então os RSS Readers já vem assim, já dá conteúdo bom o suficiente, então comecei por construir um RSS Reader, que lia do Expresso, Eco, Público, etc, os jornais nacionais, coloquei tudo por uma função de scoring, guardei tudo num sorted cache set, montei um UI de React à frente, então isto na prática era isto, fazia, lia dos RSS Feeds, guardava num sorted cache set, e depois mostrava, porque um sorted cache set é apenas para fazer a função de scoring mais fácil, isto porque eu quero ter uma lista ordenada para poder mostrar as notícias, mas também quero ter acesso rápido às notícias individualmente para poder trocar as pontuações, então a complexidade fica muito alta. Sim, sempre, montei isto, puse a correr, e passado um dia, estava todo contente, fui ver as notícias e comecei a reparar que as notícias estavam a ter problemas, tipo, apareciam, mas estavam constantemente a só mostrar as últimas 24 horas, ou menos. O que estava acontecendo na realidade é que o Errol, que foi uma coisa que eu descobri mais tarde, estava a matar o servidor a cada 24 horas. Isto é culpa minha, eu devia ter lido um bocado sobre o sistema de sistema de material de cabeça, mas não há problema. Meti o servidor a começar um bocadinho antes da hora de almoço, que assim quando eu ia para o comboio conseguia ver as notícias que tinham saído de manhã e as notícias que tinham saído na noite anterior, ia à hora de almoço, que ele reutilizava e depois conseguia ver as notícias ao fim do dia quando estava a voltar para trás. Era fixe, win-win. Na realidade só tinha sempre notícias de 24, máximo 48 horas, por isso tive que ajustar a arquitetura. Assim certo, este hack deixou a coisa funcionada por uma segunda ou duas e deu para eu começar a ajustar. Eu tinha tudo em memória, passei a precisar de guardar alguns para quando o restart acontecesse eu poder carregar outra vez. O Errol não deixa guardar em disco, porque são containers que se destroem. Felizmente eles oferecem um posto de crash que é de graça, com até 10 mil euros. Isto para o início servia, hoje em dia para cá só vão custar 50 dólares por mês, que tenho o mais pago. Tenho o pago mais barato, que até já atingi o limite das milhões de rows. Mas funcionou muito e lá tudo e comecei a refazer a arquitetura. A arquitetura hoje em dia parece uma coisa assim com este aspecto. É um dyno que serve do worker e um dyno que serve do UI. Utiliza base de dados para servir de comunicação que é o IN, porque assim não preciso me preocupar em fazer APIs para os dois comunicar para os dois dyno se comunicar um com o outro, que é só dar dor de cabeça. E também serve outro problema, que é JavaScript é single trader. Ou seja, quando eu tinha arquitetura como isto, se eu estivesse a fazer retrieval de RSS feeds e ia fazer o processamento do scoring, que era uma coisa que às vezes demorava 5 ou 10 segundos a acontecer, significava qualquer pessoa a visitar o site nessa altura e ficar à espera que aquele processamento acabasse. Para não dizer que se entretanto aquilo fizesse Q de uma data de escritas ou de uma data de leituras, muitas vezes a prioridade ao UI não ia ser tão alta e então acabava por ficar lento. Assim sempre fazendo a separação de um servidor do worker e um servidor do web, faz com que possa ter o outro a processar o tempo inteiro e a fazer fetch e processamentos e etc e ter um que está só dedicado ao web para fazer as coisas mais rápidas para o utilizador. Assim sempre fiz isto, deixei a correr, meti o postgres no meio, postgres eu mais tarde noutro episódio vou falar sobre como é que está a estrutura do modelo de dados. Deixei a correr e pronto, tem este aspecto assim. Hoje em dia estou com tempos de resposta da volta de um segundo, dois segundos, depende dos dias, conseguem ver aqui em baixo também. O worker tem este aspecto e estou contente. Estes bloquinhos azuis que vocês veem aqui já agora são, é o processamento de fazer fetch das RSS feeds e de fazer o processamento da função de scoring até um bocadinho pesado. Eu hoje em dia já tenho mais do que um worker a fazer este processamento porque acaba por ser preciso mais do que se consegue com 512 de RAM e um só Dyno, mas a gente cobre isso de novos episódios. Assim sendo, exatamente a falar sobre os próximos episódios. Vamos falar sobre como é que se faz a desduplicação de notícias, porque muitos jornais fazem notícias sempre iguais ou a mesma notícia aparecem muitos jornais e a gente só quer mostrar uma delas. Como é que se faz tópicos relacionados, como é que se monta o UI, como é que foi a experiência de correr isto tudo no Heroku, como é que se tem estado a escalar. Tenho que admitir que tenho que estar a fazer um bocado desenvolvimento Heroku Driven Development, como eu chamo, que às vezes faça algumas optimizações para não ter que pagar mais Dyno. Mas pronto, é basicamente isso. Espero que gostem e eu vou tentar fazer pelo menos um episódio por mês, talvez mais. Cada episódio destes demora à volta de um ou dois dias a fazer por isso acaba por sempre tomar algum tempo. Mas agora tenho coisas para falar, pelo menos um por mês está certo. Façam subscribe e a gente vê-se. Obrigado por ter ouvido. Tchau, tchau.